Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lili do Lili Co. Criando o Universo. Passando aqui, gente, para poder deixar a oração mágica para dinheiro imediato e finanças completa. Não que a outra não esteja completa. É que eu venho recebendo alguns e-mails de algumas pessoas falando que ela está mal editada, né? Que as pessoas acham que ela não está completa. Ela está completa sim. O que acontece é que eu baixei um aplicativo para poder editar. E esse aplicativo, como ele pipocou na hora da gravação, então eu cortei algumas partes e editei. Mas a oração está completinha, não está faltando nada. Mas é horrível quando a gente faz alguma coisa e não se sente bem, ou acha que está faltando alguma coisa. Então, para poder evitar que isso atrapalhe a sua energia, que isso atrapalhe o seu alinhamento. Então, eu vim aqui e vou colocar ela completinha, ela inteirinha, sem edição, tá bom? Para vocês. Deixa eu falar. Essa oração, vocês já sabem como funciona, né? É uma oração mágica. É uma oração de gratidão. Então, assim que você receber alguma coisa relacionada à oração, relacionada ao que você pediu, você me envia alguma coisa. Ou você envia um presente para o Leleco Criando o Universo, ou você deposita uma quantia na minha conta, ok? Como que você vai fazer isso? Você vai me enviar um e-mail, e no cabeçalho do e-mail, você vai colocar oração mágica para finanças, oração mágica para dinheiro, oração mágica para o amor. Seja qual for a oração mágica, você coloca o título no e-mail que você me enviar, e aí você coloca, aí você pede lá o que você quer. Ou você quer o número das contas, ou você quer o endereço do Leleco Criando o Universo, tá bom? Então, gente, lembrando que tem várias orações no canal, você não precisa participar dessa, essa funciona assim, essa é uma oração mágica de gratidão, e ela funciona assim, ok? Mas se você não, ah, eu acho que não tem nada a ver, que não sei o quê, como algumas pessoas acham, então, o canal está cheio de oração, cheio de afirmação, mas essa funciona assim, e essa você tem que cumprir a regra, porque ela funciona assim, ok? Tá? Entra quem quer, participa dessa oração mágica, quem quer, tá? Então, é isso aí, vamos à oração, certifique-se de que você está num lugar em que você não vai ser incomodado, e vamos à oração mágica para dinheiro imediato e finanças. Vamos lá. Determino agora que o fluxo do dinheiro permaneça em minha companhia. Determino agora a presença do dinheiro na minha vida e no meu lar, para que eu faça o que eu quiser, a hora que eu quiser, sem peso e sem medidas. Dou ordens agora para que o fluxo do dinheiro me acompanhe aonde quer que eu esteja. A prosperidade já habita agora em minha vida, em nome de Jesus. Dou ordens agora às leis do universo, terra, fogo, água e ar, para me beneficiarem naquilo que eu necessitar em relação ao financeiro. Que o dinheiro venha a mim facilmente, tranquilamente, e minha função é ser grata. Que o dinheiro venha a mim facilmente, tranquilamente, e minha única função é ser grata. Me uno agora a Deus Filho e o Espírito Santo, e agradeço para que não falte na minha vida, para que não falte no meu lar, falta do dinheiro. Que a prosperidade reine no meu lar, reine na minha vida, e que nunca mais tenha escassez de dinheiro no meu cotidiano. Que se eu ouvir falar em escassez de dinheiro, eu ouça do lado de fora, porque do lado de dentro eu estarei saciada. Agora, em nome de Jesus, todas as comportas dos céus serão abertas, todas as vias serão abertas, para que o dinheiro tenha fluxo até a mim, para que o dinheiro chegue até a mim e circule a mim. Dinheiro é movimento. Peço agora a quebra da maldição no meu lado financeiro. Todas as dívidas, todos os problemas judiciais, todas as contas que estão por vencer, tudo que estiver relacionado ao dinheiro, toda a falta de dinheiro, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, entrego nas Suas mãos agora, todo o meu problema financeiro, toda a minha dor por causa disso, toda a falta de emprego, toda a falta de harmonia em relação ao dinheiro, todo o bloqueio do dinheiro em relação a mim, em relação a minha vida, em relação a vida dos meus familiares. Que as comportas dos céus agora, sejam abertas para mim, financeiramente, e tudo o que eu vivi para trás, em relação ao dinheiro preso em minha vida, seja aberto agora, como uma enxurrada. E hei de vencer, em nome de Jesus, e todas as lágrimas derramadas, por falta do dinheiro, toda a dor manifestada, por conta do dinheiro, será eliminada agora, em nome de Jesus. Vejo agora as comportas abertas para mim. Vejo agora um caminho de prosperidade. Vejo agora o dinheiro vindo até a mim, facilmente, tranquilamente. Vejo a minha dispensa cheia. Vejo a minha conta bancária cheia. Vejo a minha carteira cheia. Vejo a minha casa com dinheiro. Vejo a minha vida com dinheiro. Dificuldade jamais entrará pela porta da minha casa. Amém. Ok? Então, aí está a oração mágica para dinheiro imediato e finanças. completa, sem aquela edição que me prejudicou, porque vocês, algumas pessoas acharam que não estava completa. Então, fiquem tranquilos. Na outra eu também falei, pode fazer tranquilo, fiquem tranquilos, mas é horrível a pessoa fazer uma coisa com peso no coração, achando que está faltando uma palavra, faltando uma letra, que não está completa. Ok? Então, está aqui. Façam, recebam e sejam grato. Essa funciona assim. Essa oração funciona assim. Então, eu fico afirmando, fico repetindo, para vocês não serem pegos de surpresa. Porque, às vezes, vocês têm o resultado, ok? E falam, ah, eu vou ficar esperando mais um pouco para poder ser um resultado, não é o resultado que eu ainda espero. Ah, eu não sei se eu devo, se eu faço, se eu não faço. Gente, essa oração funciona assim. Ok? É como, eu já dei exemplo, você quer se casar, e aí você é convidado a morar junto com a pessoa. Isso é um casamento. Ok? Coisas burocráticas, papel, civil, igreja, isso aí você vai fazer. Ok? Mas você foi pedido em casamento, porque você foi chamado para morar junto com a pessoa. Ok? Aí você aí, no seu desenrolar, você fala, não, eu quero casar no papel. Não, assim eu não vou, mas não, você foi pedido em casamento. Ok? Então, você tem que aprender também a ler os sinais. Ok? Não é função de como o universo vai, é sua, saber como o universo vai trazer aquilo até você. A sua função é ter fé e ter alinhamento naquilo que você pediu e observar o resultado. Porque não adianta nada eu ficar ali pedindo. Ah, eu quero prosperidade, eu quero amor, ah, eu quero isso, eu quero saúde, eu quero aquilo. Mas as coisas estão acontecendo ao meu redor e eu não estou vendo nada. Ok? Então, sem crescer demais, para vocês me dar pito aí que eu falo demais, né? Então, tá bom, gente, tá aí a oração mágica para vocês, vocês já sabem como funciona, como deve proceder. Então, vambora, fé na estrada aí e nós nos vemos no topo. Grande beijo, fiquem com Deus, muita prosperidade para você, muita riqueza para você, que o seu lado financeiro prospere, porque é isso que eu quero para você. Ok? Então, amém e vamos lá. Nós nos vemos no topo. Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.